A gente vai falar de um caso que aconteceu na semana passada e divulgamos aqui amplamente, né? A presidente eleita do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Yara Lins, denunciou o também conselheiro Ari Moutinho por ameaça, agressão verbal, tudo isso dentro do pleno lá da Corte de Contas do Estado. Palavras de baixo calão, ameaça de uso de influência para prejudicar a conselheira Yara Lins e tudo isso ganhou uma enorme repercussão, inclusive já com a advogada falando sobre as acusações que são feitas, as representações que serão feitas em relação a este caso. Rose, esse é assunto da pauta aqui também na coluna de política. Sim, Rafael, acho que isso já foi amplamente noticiado, não só aqui na Band News, a Band News também noticiou todos os veículos que eu acompanho, pelo menos no feed, eu vi o posicionamento a respeito dessas questões, porque houve uma denúncia formal de investigação em relação a esse assédio denunciado pela conselheira Yara Lins. Tem imagens também da conversa que ela diz que onde houve essa fala do conselheiro Ari Moutinho. É preciso ouvir também, claro, o conselheiro Ari Moutinho. De toda sorte, é preciso fazer três comentários a esse respeito, nesse espaço que é a de coluna de política. O primeiro é que essa relação estrutural em relação às mulheres, que subjuda as mulheres de agressividade, que rejeita as mulheres em muitos espaços, em todos os espaços da sociedade, nos espaços de poder também, eles se revelam nesses momentos. É mais um momento, provavelmente, eu mesma, como circulo muito de bastidores, recebo muitas informações, várias vezes a fala em relação às mulheres e também a conselheira Yara Lins, não são falas que são feitas em relações aos homens. Então, esses são os momentos que essas agressões se revelam, e elas precisam, claro, colocar para a gente vários tipos de posicionamento em relação ao repúdio, a esse tipo de tratamento, às mulheres nos espaços de poder. Mas também nos indicar que é preciso que todas as pessoas que estão ali amplamente engajadas em relação a esse machismo, a essa misoginia, a essas violências, elas percebam que esta é uma ponta do iceberg, porque este machismo é estrutural, ele se revela em todos os espaços, em todas as relações, especialmente nos espaços em que as mulheres estão mais vulneráveis. E as mulheres são vítimas de violências físicas. Então, é preciso que todas essas parlamentares, que todos esses juristas, esses homens, que estão amplamente e muito bem, certamente indignados com esse tratamento, a conselheira Yara Lins, também se engajem de todas as outras formas no combate a todos os tipos de violência contra as mulheres, para que esta sociedade aceite com mais tranquilidade as mulheres em todos os espaços, nos espaços de poder e nas ruas. Nas ruas, para que elas possam andar nas suas próprias casas, inclusive, sem serem violentadas e mortas. Quantas vezes esses debates sobre o feminicismo, esses debates sobre o feminicismo, quando ele é pauta lá no Tribunal do Júri, estão isoladas apenas as mulheres do movimento de mulheres, pouquíssimas lá, e a gente, uma ou outra pessoa da mídia, conseguindo dar amplitude ao que é o pior nesse iceberg da violência contra as mulheres. Esse é um dado, repúdio a todas as formas de violência contra as mulheres. Obrigada.